Olha só rapaz, o motorista estava pilotando o carro sozinho, de repente o carro foi de frente contrário a um coletivo ônibus e o carro ficou desse jeito assim, o motorista morreu Mais um acidente com vítima fatal foi registrado na BR-364 no quilômetro 310 O trecho é entre Giparaná e Presidente Médici As informações dão conta de que o veículo Fiat Palio seguia para a cidade de Giparaná, seguia pela BR-364 sentido a Giparaná Quando no quilômetro 310, sem motivo algum aparente, ele não estava ultrapassando e também não havia nenhum outro veículo em sua pista ele acabou jogando o carro para o lado esquerdo o que chama a atenção que o acidente aconteceu a pelo menos 5 quilômetros da cidade de Presidente Médici e não se tem a informação se ele realmente estava querendo se matar ou se teve um mal súbito no momento em que estava dirigindo O condutor do Fiat Palio é José Carlos da Silva Pereira, de 42 anos de idade Ele, segundo informações, é morador da cidade de Alvorada do Oeste estava sozinho no veículo e não escapou da morte A pancada foi tão forte que ele infelizmente acabou morrendo no local Ele acertou um ônibus de linha interestadual que seguia de Porto Velho para o Maranhão Estavam 38 passageiros, além também de um motorista Ninguém saiu ferido por parte das pessoas que estavam no ônibus e também não conseguiram afirmar o que teria acontecido no acidente Eles informaram que o motorista do ônibus acabou reduzindo a velocidade no momento da pancada estava abaixo de 30 quilômetros por hora mas não pôde ser evitado O palio acabou acertando de frente, entrando embaixo do ônibus e foi fatal para o José Carlos, que acabou morrendo em mais esse acidente de trânsito na cidade de Paraná Rapidamente, a equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local para que pudesse registrar o boletim de ocorrência de acidente de trânsito nesse caso, com vítima fatal Após colher as informações, o carro, após os trabalhos periciais foi levado até o pátio da Polícia Rodoviária Federal completamente arrebentado E até pelo espaço que sobrou ali, onde fica o motorista era inevitável a morte dessa pessoa Mas esse acidente que acabou acontecendo mais uma vez nesse trecho o segundo, em menos de um mês a terceira vítima de acidente naquela região Com imagens de Alex Luciano Anderson de Matos para o jornalismo do SGC Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!